Fala seus malacabados, bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero dar algumas sugestões Pra que você reflita sobre a compra Da nova e suposta XRE300 Saara E aí eu vou dizer pra vocês que Sim, essa moto está no forninho Isso eu posso dizer pra vocês Porque eu tenho algumas informações Bastante seguras Que esta moto sim está no forninho Obviamente que eu não vou Falar muita coisa do que eu sei Por uma questão ética mesmo, de verdade Com as minhas fontes E também com a própria Honda Por incrível que pareça, galera Eu sei de algumas coisas Que se eu falar aqui no vídeo Ou eu fazendo algum vídeo e falar Eu vou atrapalhar muito o trabalho Do pessoal de relações públicas Marketing Da Honda E eu sei disso porque Primeiro porque eu também sou da área do marketing Já trabalhei nessa área Sou profissional da área Sei o quanto é difícil manter sigilo Sobre um produto que vai ser lançado E o quanto isso atrapalha Quando esse sigilo é quebrado E quando as informações são vazadas E é inevitável É inevitável As informações Elas acabam vazando E eu tenho empatia sim Pelos caras da Honda Pelo menos Pela galera do Setor de marketing Não é por biscoito Porque se fosse pelo biscoito Eu não falaria As coisas que eu falo da Honda Mas sim por respeito As pessoas que trabalham lá Que dão duro E até por informações que eu tive Na época que eu conversei com eles Isso atrapalha muito né A gente que A gente Tá buscando aqui visualização Like Mas faz parte do nosso trabalho E eu não vejo demérito não Da gente buscar visualização Like etc Muitas pessoas falam isso de uma forma Depreciativa Mas esse é o nosso trabalho Porque o algoritmo ele entende assim Então eu já vou logo pedir Pra você deixar o joinha Aqui no vídeo Já deixa logo o joinha Se inscreve no canal Porque o robô desgraçado do YouTube Vai entender que você gosta Deste pior canal do YouTube Dessa forma Então Verifica a sua inscrição Dá uma olhadinha aí Já deixa logo o joinha Ativa o sininho Essas coisas todas Porque o robô gosta E eu vou te pedir mais uma coisa Me segue lá no Instagram Eu vou deixar o O Na realidade aqui na descrição Do vídeo Tem o link do Instagram Pra você me seguir Mas é só me seguir lá No arroba Chico Sepúlveda E aí quem tiver interesse Em me acompanhar lá no Instagram Eu posto todo dia Vai lá Arroba Chico Sepúlveda E eu sei muito bem Do trabalho que os caras Da Honda tem Em manter segredo E eles tiveram um problemão Quando Eles estavam pra lançar A CB300F Enfim Então Eu sei de algumas coisas Bem Detalhadas Dessa nova moto E suposta XRE Saara 300 Não é esse o nome O nome será outro Mas é um nome parecido Tá gente É um nome bem próximo Aí Mas não vou falar Por uma questão Ética Ah Tá vendo Só tiozinho De nome italiano Ei Pocatelha Tá vendo só Respeito Respeito Vocês moram no meu coração Vocês dois Mas vamos lá Você amiguinho Tá aí ansioso Amiguinho Amiguinho Tá ansioso Ansiosa Com a síndrome Do Fufu Formigante Fique tranquilo Não vou te indicar Fufu mental Nem a versão light Nem a versão Trozoba Muito menos A versão Megazord Nossa Vou lhe dizer O que você deve Prestar atenção Antes de comprar Esta nova moto Que a Honda vai lançar E aí realmente Eu não sei Se será lançada Em dezembro Junto com o regaboff De final de ano Que a Honda vai fazer Com os biscoiteiros E que muito provavelmente Não estarei lá Ai 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 E Talvez Em 2024 Pouco importa Mas essa moto Está no forninho Tá Sim Será uma Trail Que vai substituir Essa XRE Que é uma boa moto Também Evoluiu A Honda Mandou bem Mas Descontinuou E só está sendo entregue Aos consorciados Contemplados E aí Coisas e itens Que vocês devem Prestar bastante atenção Antes De adquirir Esta moto Antes de você sair Loucamente Ah Eu vou pagar 40 mil Ah Antes de você sair Igual uma bobada Bestado Aí Zeco E ir pro Pra concessionária Honda Pagar aquele Agilzão gostoso Presta atenção Primeiramente Na proposta Né Essa moto Ela vai ter A proposta Que você precisa A XRE Essa XRE Eu vou chamar De XRE Saara Tá Essa XRE Saara Ela vai ser Uma moto Múltiplo propósito Assim como a XRE Antiga Será uma moto Realmente Pra múltiplo propósito Cidade Viagem E até um Offizinho leve Vai caber Na sua proposta Beleza Primeira coisa Que tem que se observar Na moto Segundo Você vai conseguir Pagar e manter Essa moto Porque essa moto Ela não Chegará Por menos De 30 mil Reais Pode ser E pode ser E eu estou Especulando Aqui não vai ter Alarme de especulação Eu vou botar Alarme de especulação Assim Vai Solta aí Pode ser Que esta moto Chegue aí A 26 1990 28 1990 Esses valores 990 E depois Deu um Estouro Como a Honda Faz Faz aquela Pilantragem Gostosa Coloca num valor Promocional Para os trouxas Saírem comprando Chamar atenção E depois E depois Elas aumentam O preço E essa moto Não será barata Gente Porque Aqui em Salvador A XRE Antiga Era vendida 37 mil Tá Então não caiam No conto da Cinderela Que vai baixar o preço Assim Essa moto Essa moto Ela vai ser vendida 37 38 O lançamento Com certeza Vai ter um preço Convidativo Então se você Tem a proposta A moto se encaixa Na proposta E Você Tem dinheiro Para pagar E para manter Show de bola Vai lá Se joga Compra Seja feliz Mas Se você Não tem Essa condição Tem mais um item Que eu quero Que você preste Muita atenção E aí você Vai ter que entrar Em contato Com a BNP Seguros Que eu vou Deixar o banner E aqui na descrição Tem o contato Da BNP Você vai falar Com o Renan E lá na BNP Você vai fazer A cotação Do seguro De uma XRE 300 No seu nome Faça a cotação Da XRE Só da XRE Para você ter Uma ideia De quanto Essa moto Sairá Para você É só uma ideia Obviamente Que essa moto Não existe Então Não é Não Não dá para fazer A cotação Do seguro Nesta moto Mas Você pode ter Um parâmetro Fazendo a cotação Do seguro Em uma XRE 300 Porque aí você Vai ter ideia De quanto Fica essa moto Que por sinal É muito visada Pelos amigos Do alheio Quanto ela vai ficar No teu perfil E aí você vai entender Se ela Cabe no teu bolso E se aí Na tua região Essa moto Ela é Cabível Porque os amigos Do alheio Gostam muito Da XRE A XRE é uma das motos Mais visadas Do mercado brasileiro Isso é muito importante Que vocês saibam Então é uma moto Que ela tem um risco Você pode Dependendo da cidade Que você Vai rodar com essa moto Você pode andar Com o alvo nas costas Né E vai ser tenso Você parar num semáforo Você rodar É muito complicado E aí eu mando um alô Para os meus inscritos Isso aí Meus queridos inscritos Paulistanos Tá impossível A região metropolitana De São Paulo É impossível Ter uma XRE 300 Que saia uma moto nova Dessa Que será Vamos chamar de XRE Saara Então é importante Que você faça A cotação do seguro E aí sugiro Entre em contato Com o Renan da BNP Você ainda vai conseguir Fazer uma avaliação Com o seguro Com desconto Tá Desconto de De inscrito Você vai conseguir Fazer isso Tá Essa avaliação Com desconto de inscrito Então faça Essa cotação Vale a pena Você vê o preço Para você entender Se a XRE Cabe no teu bolso Entendeu É muito importante isso A gente sabe Que a manutenção Da XRE Não é uma manutenção Cara né A gente sabe disso Então é uma moto Que vai ter aí Um custo benefício Muito bom Vai ter Economia Motor será econômico Manutenção Vai ser muito em conta Então tudo isso A gente já sabe Mas esses três pontos Muito importantes Valor de aquisição Não vai ser uma moto barata Por mais que você Compre no lançamento Mas nem todo mundo Vai ter essa possibilidade De comprar logo no lançamento Então ela será Assim uma moto cara Se vocês tiverem uma noção Fizerem uma pesquisa Na realidade Vocês vão ver Que é praticamente O preço de uma G310GS Da BMW Que tem 34 cavalos E eu garanto a vocês Essa moto Não virá Com 34 cavalos Eu garanto a vocês Então Vale a pena Você fazer a cotação Do seguro Você saber aí O valor de aquisição Não será barato E se vai estar Para o teu bolso E outra coisa Não entre no consórcio Obviamente que Quando você comprar Essa moto A Honda vai querer Te empurrar Um consórcio Não faça consórcio Tente comprar Essa moto A vista Né Financiamento Eles não vão te vender No financiamento Eles vão te empurrar Consórcio Não dê valor De calção Porque eles vão Entregar essa moto Daqui a não sei quantos meses Isso supondo Que o lançamento Seja por exemplo Em dezembro Pode ser que até em janeiro Eles se lançarem em dezembro Em janeiro Eles possam entregar A moto para vocês Enfim Mas são essas coisas Que eu quero muito Que vocês prestem atenção Na hora Da aquisição Dessa moto E sim Esse vídeo É para dizer Que essa moto Ela está no forno Ela é um É uma realidade Tá gente Sim Ela é uma realidade Muitos de vocês falam Pô Essa moto não existe Não vai ter Vai galera Vai Sim Ela existe Tá Eu sei os detalhes Eu sei realmente Eu já tenho informações Detalhadas da moto Sei como ela vai ser Sei os itens Que ela vai Que que vem embarcado nela Já sei de tudo Tio Chico Tio Chico Conta Tio Chico Não vou contar Eu não vou fazer isso não Tá bom Vocês vão saber Por outros canais Aqui por mim Vocês não vão saber Tá bom Então deixa aí nos comentários Aí vamos lá Vou fazer uma enquete Estou aqui chegando na RL Motos Enquete Deixa aí Como é que você acha Que essa moto Ela vai chegar Como você acha Que a nova XRE Ela vai É Que que virar nela Que que vai ter nessa moto Conta pra mim aí Deixa nos comentários Olha Rafael E aí Fih Tudo bom Fih Olha o dono de MT03 Ali Dono de posto Rafael também Cadê o homem mais bonito Daqui Tá ali Daniel ali Ah Grisalho Tá de cabelo branco Fih Tá ficando velho Tá bom Trouxe aqui Pra eles instalarem Aqui um afastador De alforje Que já tá aqui Um tempão Que eu tenho que instalar E é isso pessoal Deixa aí nos comentários Coloca aí na listinha O que vocês acham Vem cá O que você acha XRE 300 nova A Saara Você acha que é Cabeça de bacalhau Eu acho que vem com o mesmo motor Hã Eu acho que vem com o mesmo motor Você acha Então deixa aí nos comentários Coloca aí nos comentários A aposta de vocês O que vocês acham Ela vai chegar Com que tipo de suspensão Com Farol Como é que vai ser o design dela Como é que vai ser o motor Quantas Qual a potência Qual a cabalaria Qual o torque Deixa aí Quero que vocês me contem Como é que essa moto vai chegar Eu já sei Eu já sei Mas não vou contar não Não vou contar porque Eu quero meu biscoito da Honda Eu quero biscoito da Honda Quero ser Você é mal É Não vou contar não Deixa aí vocês aí Deixa os comentários Quero mandar um beijo Pro tiozinho de nome italiano Mandar um beijo pro Cotelha Show de bola vocês aí Viu Honda Viu Quero biscoito de vocês não Mas ó Respeito em primeiro lugar Pelo trabalho de vocês Tá bom E eu tenho certeza Que essa moto Ela vai ser linda Isso aí eu garanto a vocês Tá gente E vai ser uma moto legal Não vai ser uma moto legal Vai ser top É sério Só vai ser cara Tá bom gente Um beijo pra vocês Deixa aí nos comentários Tchau Legenda Adriana Zanotto